Música Não treme a câmera Eu não consigo Não vai dar Oi lindas, estou aqui para mostrar o meu curso profissional de maquiagem com as minhas alunas lindas Onde vai passar flash dos vídeos para vocês O curso acontecendo, é meu primeiro vlog, estou muito feliz Contei com a participação delas, elas estão todas lindas E eu vou mostrar pedacinho do curso para vocês Vai ser tudo de bom, depois nós vamos ter uma festinha aqui Também vai passar flash para vocês Espero que vocês gostem Tem muita gente me pedindo o vlog de como é o meu dia de curso E vocês vão poder agora olhar e curtir, colocar o gostei se gostar do vídeo, tá bom? Então vem comigo e vamos ver o curso Música 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 Música